E aí, corretor de imóveis? Você já percebeu que faltam 90 dias para o ano acabar? Não percebeu? O que você fez durante todo esse ano? Calma, não quero falar de motivação, mas eu quero falar de viver ou não viver na zona de conforto. E muitas das vezes, o nosso cérebro é treinado para viver na zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente não se sente bem, não se sente à vontade. E, consequentemente, se você não tiver um cérebro e uma mente treinada para estar fora da zona de conforto, você vai querer voltar e você vai estar achando que o que você está fazendo é errado. E esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos, Fala Corretor de Imóveis. E eu quero te contar duas coisas. Primeira, não existe o momento ideal para você executar as suas metas ou fazer o que você precisa fazer. Até porque o ideal não existe. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então você precisa ter muito bem determinado. Quando a gente, às vezes, acaba vendo algumas palestras, alguns treinamentos falando que você precisa saber o que você quer, você precisa ter isso muito mensurável, se possível até anotar. É para que você tenha um foco sobre isso, para que você não saia do caminho e esteja colocando outras peças na tua vida que não vai levar você a seu objetivo. Então, por isso é de extrema importância você saber para onde você quer ir. E ontem eu tive, um amigo meu esteve aqui na empresa, no meu escritório, e a gente estava conversando, ele compartilhou comigo uma situação de uma empresa onde o diretor dessa empresa falava o seguinte, que muitas das empresas não têm resultados, mas sabem o que tem que fazer. E até fazem algumas coisas. E aí ele acabava não entendendo isso. E a outra pessoa chegava para ele e falava assim, a diferença entre a empresa X e Y é que a empresa X que tem resultado, ela sabe o que tem que fazer e faz o que tem que fazer. Entre o saber o que tem que fazer e fazer, existe um buraco imenso onde você precisa executar para que você tenha um resultado. E muitas das vezes você está falando de crise, você está falando que o momento está ruim, mas você não está fazendo o que precisa ser feito. E eu não estou aqui para te dizer que você tem que fazer marketing digital, e que você isso, que você que... Não, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que hoje o mundo está muito focado no digital. A gente está em uma era literalmente digital. E se você ainda faz anúncios em jornais para ter um retorno espantoso, com certeza você está indo pelo caminho errado. Então assim, eu te convido de fato a estar colocando as tuas metas no papel. Não que a tua meta seja levar o teu negócio para o marketing digital. Mas assim, eu te convido a entender mais sobre isso. E entrando também nesse assunto, eu quero te compartilhar também, eu vou estar fazendo um treinamento, eu e o João Aliádio, de como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento. E isso foi um resultado que ele teve, utilizando as mesmas estratégias de marketing digital. E eu te convido agora, mesmo se você achou um pouco estranho, essa chamada que eu fiz de 18 imóveis em um único lançamento. Eu te convido a clicar no link aqui acima e você vê o depoimento do construtor, que ele vai falar um pouco da experiência que ele teve com isso. Então, obrigado por estar aqui até o final desse vídeo comigo. Não esquece de clicar no link. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.